Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Waka e galera, bem-vindos a DreamScaper aqui no canal do Waka, mais um prazer ter vocês comigo E galera, esse jogo aqui é um... o que eu poderia classificar ele? Ele é meio RPG, meio roguelike, meio Wreck and Slash Eu não sei exatamente como classificar ele, talvez como roguelike mesmo, acho que ele está mais próximo do que ele é E galera, como vocês viram, ele está ali jogando, tranquilo, aí de repente o jogo crasha, ele desiste de jogar, ele resolve dormir e cai nesse mundo dos sonhos aqui, né galera? Eu quero mostrar para vocês como que funciona, ô ô ô, peraí, 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 não, ai! Ups Eu não me lembro como que jogo isso aqui direito não, peraí Ah, tá, é com barra de espaço que eu faço o desvio Vou ter que desviar dessas coisas aqui, se não me engano tem como rebater, não é assim, definitivamente não é assim Eu sei que tem como você fazer um combo um pouco mais forte e tudo mais, vamos pegar isso aqui, perfeito Galera, Dream Escape é isso aqui, vocês acabaram de ver, tá? Ah, eu tenho que ir passando as salas e cada sala que eu vou passando eu vou habilitando coisas, vou habilitando magias, vou habilitando armas, vou habilitando coisas diferentes Contudo, ele é meio que um action RPG também, pelo seguinte Ah, se você consegue apertar as coisas no time, se você consegue atacar sempre no time correto Se você consegue se defender no time correto, acho que defesa é com o botão direito, é por isso que eu estava errando ali Se você consegue se defender no time correto, você faz alguma coisa diferente Por exemplo, quando eu ataco no time correto, eu além de habilitar um combo maior, os meus ataques ficam mais fortes Então, se eu atacar assim e quando brilha, tá vendo que ele brilha quando ele ataca? Olha só Tá vendo que ele brilha? No momento que ele brilha, se eu aperto exatamente o próximo ataque, o ataque dele sai mais forte E pra defesa, é mais ou menos isso também Só que pra defesa, se você se defende no momento correto, você dá um counter ataque em quem está te atacando Por exemplo, se for um projétil, você devolve o projétil pra pessoa que está te atacando Então, quando você tem essas noções no jogo, você fica quase que um deus aqui dentro do jogo Você fica muito forte O problema é que eu não sou muito bom nisso, né galera? Vamos passar aqui Uou, pera aí, amizade Tá doido? Pera aí, ué Deixa eu pular aqui Não, não De cá Uou, pera aí, amizade Ok Agora vamos ver se eu consigo defender o projétil desse cara Olha lá, viu só galera? É muito forte esse negócio Quando você pega os times corretos O problema é que você tem que ser bom nisso, né? No meu caso Aqui eu posso ir pra cima Aparentemente eu tenho um mercado aqui Vamos ver o que que tem Z bom, sei lá Apertei Z O que que vai rolar? Ah, tinha uma bombazinha aqui Ok Isso aqui habilitou esse lugar pra eu andar lá pra cima, né? Vamos ver o que que rola aqui Aqui tem algumas coisas pra eu pegar Eu posso comprar purificação Adiciona duas bombas Custa 200 cents Eu não tenho 200 cents, exato Isso aqui é health potion Recupera 50% de vida Acho que eu não quero nada disso Ah, e essas coisas aqui Eu não tenho dinheiro suficiente pra pegar, né? Infelizmente Ok, 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 ok Ok, 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 ok Ok, 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 ok Cucu, cucu Bora Bora, bora Vamos pra próxima sala Aparentemente ali, ó Desse lado aqui É um boss, né? Porque tá fechadinho assim Mas o que que tem pra baixo? Porque eu acho que eu não habilitei tudo aqui Tem alguma coisa que eu não fiz aqui Eu não sei exatamente o que que era Será que é... Será que é esse negócio aqui? Colocou uma bomba ali Que ali é uma bomba É, exatamente Uma bomba ali Me deu mais alguns soul points aqui Mais alguns pontos Algumas coisas aqui Ainda tem mais um aqui Fala sério Tá bom, né? Vamos ver se eu coloco É, tô sem bombas agora Oh, não! Não vou conseguir quebrar aquilo ali Ahn Acho que eu deveria continuar evoluindo Ao invés de enfrentar um boss ali Tá? Eu vou descer Eu vou descer aqui Que eu acho que eu ganho mais Do lado direito ali Tem um lugar de vento Perfeito Ah, errei Errei a defesa Errei a defesa de novo E aí, miguel Toma Bem feito Ok, eu tenho que parar de tentar me defender Porque, né Nem sempre isso é bom Vou abrir isso aqui Não sei exatamente o que eu vou fazer Que isso Ranger class Isso dá 20% a mais de range damage Mais ou menos 10% de Melee damage Ahn Eu não sei como atacar Como range Como que eu faço isso Apertando I Talvez Oblitando essa arma Eu tenho que mirar E atirar Ok Como que eu ataco range Eu não me lembro, galera Não me lembro mesmo Como que eu troco de arma Ah, isso aqui é meu poder especial Beleza Não sei se vocês repararam Mas minha barra ali Gastou um pouquinho Seriamente eu não me lembro, galera Peguei uma chavezinha Essas chaves sempre são úteis Ok Que bicho forte Uau Aventou porrada pra caramba Vamos aqui pra baixo Ahn Tem esses olhos aqui Que eu não me lembro Como que quebra eles Será que é com bomba? Não Tenho que apertar F Pra desbloquear Desbloqueei Perfeito E aqui na direita tem Uma sala Que eu não sei o que é Vou entrar aqui na sala Mais um lugar de comprar coisas Beleza Vamos vir aqui nessa pedra, galera Apertar F aqui, ó Pum Ok Galera O jogo é extremamente relaxante, tá? Ele tem uma pegada Olha a música Deixa eu aumentar a música aqui Pra vocês E ver se eu consigo fazer isso Ele tem uma pegada Extremamente relaxante É, definitivamente Essa é a melhor Isso mudou Não mudou muito, né? Aqui é a mesma coisa Ele tem uma pegada Extremamente relaxante Tá vendo, galera? É muito sossegado E em particular Eu gosto muito de jogos assim Ahn E a proposta do jogo também É uma proposta bem simples Mas fica bem interessante Porque ela tá bem executada Eu em particular Gostei muito desse jogo A primeira vez que eu vi Ah, isso aqui é um enigmazinho Caramba Eu não me lembro mais Como que resolve ele Eu testei esse jogo Há muito tempo atrás, galera Quando eu ganhei aqui Né? Eu testei o jogo Então eu passei algumas coisas aqui E tudo mais O problema Isso aqui é o lugar Que eu posso mexer, né? É, isso mesmo Ahn Isso aqui tem que mover pra cá Isso aqui Não adianta mover pra cá Porque daí Não vai ter conexão ali Tá vendo? Não tem isso Hum Pode vir pra cá Como que eu vou conectar Esses aqui, né? Essa é a questão Porque Pra eu conectar isso aqui Isso aqui deveria vir Pra cá Isso aqui tá correto Agora Esse aqui Ou é um ou outro Então isso aqui não pode ser assim Talvez Assim Ok Acho que vai ser assim E aqui Nós vamos girar Perfeito Aqui eu acho que vai ser pra baixo Porque senão Isso aqui não se conecta Perfeito Ahn Não, né? Eu tenho que ter uma saída De alguma forma Deixa eu testar isso aqui, galera Um segundinho Ok, galera Acho que era assim, ó Pronto Hello there Habilitei o negócio Não era tão difícil, tá, galera? É só questão ali De pensar um pouquinho mesmo Abrir aqui Que é isso? Thunderland Não tenho a mínima ideia Do que isso faz Mas me parece legal Eu não me lembro Como que eu uso Aqueles poderes ali Ah, eu me lembrei Como que eu ataco Com range, galera Eu tenho que Eu tenho que segurar shift, tá? Ah, e pra voltar pra arma Basta eu apertar o botão do meio Deixa eu ver se isso aqui Faz alguma coisa Aparentemente não Ok Ah, deixa eu descer Vamos ver o que tem Aqui pra baixo Salinha de evento Ah, mais um lugarzinho Que isso? Colorful leap Freeze duration Sinceramente não Long ball Mais forte Ou steel ball Isso aqui parece interessante Peguei steel ball Porque, sei lá, né? Parece legal Ah, eu não me lembro Como que usa aquelas magias Vamos ver aqui Nos controles Deixa eu dar uma olhada Ok, galera É no QI, tá? Inclusive eu apertei ali Sem querer Pra mostrar pra vocês Beleza Vambora Ah Sobre o mapa Tô nessa sala Eu gostaria de vir pra essa Eu sei que dá pra teleportar Eu me lembrava disso Vamos vir pra cá Acho que eu já deletei Eu já Deletei Eu já matei todos os Acho que desse lado aqui Também eu vim, né? Não vim? Acho que eu vim Tem um buckler aqui Que eu troquei Mas eu acho que não tem mais nada Certo? Eu tô um pouco mais rápido Acho que é por causa da magia Que eu peguei Consigo entrar aqui? Não consigo Pra mim é muito difícil Pegar o time correto Quando ele faz esse barulho É porque eu peguei o time correto Mas é extremamente complicado Pra mim Eu não tenho mais esses reflexos Sou velho Deixa eu pegar isso aqui Deixa eu ver aqui Acho que agora é o boss, né? Ah não Ainda tem A salinha do evento ali Pra direita Que eu não fui Vamos lá, galera Vamos ver o que tem desse lado aqui Pra a gente consiga mais alguma coisa Consiga passar essa primeira missão Vocês viram aqui? Que loucura Olha só Que porra é essa? Uma lembrança Tá bom Peguei uma lembrança E ganhei alguma coisa Que isso? Gleenshot Me que eu não quero Ok Eu acho Que isso Melhor do que eu tô usando Não muito Isso aqui Melhor do que eu estou usando também Tá bom Vou pegar um Slingshot Why not? Até um estilingue Todo mundo sabe do poder do estilingue Estilingue é muito melhor Vambora, galera Vamos lá pra Pro boss Nunca enfrentei esse boss, tá, galera? Cara, eu joguei mais ou menos isso aqui Que eu mostrei pra vocês Mas eu não cheguei a enfrentar o boss Então O boss é novidade pra mim Vamos ver o que tá rolando E aí, boss O cara me deram uma bomba de cara, né? Até uma coisa errada Chegando ali Aparentemente eu tô meio machucado Ah, fala sério Ah, fala sério Uma raia, velho Não, velho Eu não coloco uma raia de início Não Tá doido? Quem coloca um boss a raia? Porra, meu Porra Eu não tô dando dano nele Aparentemente Sei lá Ah, ok Peguei Beleza Já sei o que eu tenho que fazer Ah Que porra é essa? Você tá doido? Você vai indo pra longe? Pum Toma Boss a raia, maldito Oh, crap Que porra é essa? Sai pra lá Ah Meu amigo Tá doido Au Será que dá pra defender isso? Deveria ter tentado defender Não precisou me defender Vender agora Onde ele tá vindo? Vem de cá, vem de cá Ah 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 Oh Fuck's sake Estourou pelo ali Socorro Ajuda-me Porra gritando Meu amigo Eu acho que tá feio Ah Ah, gostei Ai, ai Ah Velho, isso aqui tá muito perigoso Ô, amigão Vem cá Aqui, ó Ah Morri Ah, não Eu não morro pra aquele dano Ok Interessante Oh, fuck's sake Ok Porque sacana Ah Velho, não tem como desviar daquilo ali É sério É impossível Não dá Quem acordei O negócio não tá muito legal É Vamos ver se eu vou voltar a jogar Home Town 90% Beleza 2 horas e 45 minutos Pro próximo dia É isso Wake up Wake up Galera O som desse jogo é muito Sei lá Muito foda Jornal do sonho Tipo Minha casa é só isso O que que tem aqui? Eu não consigo mexer aqui Não consigo, né? Consegui lá fora Consigo Vim pra cá, não Vim lá pra fora Consigo, não Aparentemente só tem um Dream Journal Que eu posso interagir Então eu tenho Breaking Swords Aqui que eu habilitei Crafting Uau O jogo é muito mais complexo Do que eu imaginei, galera Holy Eu sabia que era roguelike Eu não sabia que era nesse nível De roguelike Olha a quantidade de coisas Nós podemos fazer craft aqui Olha isso, galera Uau Caramba Tem as memórias Que eu não coletei Tudo mais Tem as coisas Que eu tenho que habilitar Uau Realmente Estou espantado Eu fiz o craft De alguma coisa ali Sem querer Mas é isso aí Vamos fazer o craft Isso aqui também Porque se nós podemos Eu quero Como que eu faço? Vou clicar Mas aparentemente Eu não posso Ok Let's go Da ESC aqui Ah, pera Ah, não posso falar Mais com o jornal Posso apertar M Para fazer Para ir para algum lugar Gasta alguns minutos Para ir para outro lugar E tudo mais Vamos lá tomar um café Bora Não está habilitado Bom Tinha um lugar ali Que estava habilitado Então cheguei aqui E aí E aí, brod Conversar com a Eve Aqui E aí, Eve Batei um papo aqui Ah, eu tenho que gastar Ah, eu tenho que gastar o tempo Para chegar a noite E eu conseguir entrar de novo Ok Fiz moral ali com a Eve Posso te dar um Handmade coaster Não vou te dar isso aí não, Eve Isso não é tão legal Se não Não, eu não quero Oh crap Eu tenho que fazer isso Para que a gente faz parte do tutorial E aí, Eve Como você está fazendo, mano? Cass, certo? É Meu nome é Cass É isso aí Close enough Quase Posso te ajudar? Ah... Estava Próximo a perguntar isso Ok Ah, vamos embora, né? Chega Chega, chega, chega Pronto Terminei a conversa ali Realmente não quero Passar toda essa conversa com ela Percepção com a Eve Foi o que eu habilitei E Astral Hope Ok Então eu ainda habilito Habilidades Habilito habilidades Ah... Falando com as pessoas Interagindo e tudo mais Muito interessante, galera Então agora eu tenho O Lucid Awake aqui, né? Ah... Faz mais nada, aparentemente Perfeito O que você tem que ver? Essa página Mostra isso, etc O que é? Ah, eu tenho que selecionar a Eve Aqui embaixo Então eu selecionei ela Ela é a minha influência E ela me dá dano range Ok Entendi Legal Então dependendo da influência que eu pego Eu vou ganhar Eu quero ir pra casa Dependendo do tipo de influência que eu pego Eu vou ganhar um tipo de dano É bem interessante isso, na verdade Bem interessante E agora eu posso voltar a dormir Pra entrar no mundo Dos sonhos novamente, né? Ok? Galera, eu vou encerrar esse episódio Realmente espero que vocês tenham gostado É um jogo com uma peculiaridade bem grande É um roguelike bem interessante Muita coisa que você pode habilitar Muitas habilidades Muitas... Enfim, né? Eu em particular gostei muito do gráfico E tem uma coisa, galera Que sempre me incomoda Em vários jogos desse estilo Que é a jogabilidade E a jogabilidade desse jogo É muito fluida É muito legal A resposta dos comandos É quase que de imediato, tá? Então vale muito a pena Eu... Realmente é um jogo Que eu poderia explorar um pouco mais Talvez eu traga ele Em lives Pra gente dar uma olhada E ver o que a gente vai explorar E tudo mais Tudo bem? Se vocês gostaram Deixa aqui nos comentários Dizendo que gostou Se você quer ter uma live Desse jogo aqui Deixa nos comentários também Lembrando que eu faço lives Às 19 horas das sextas e sábados Provavelmente eu vou estender Esses dias ainda Pra mais lives semanais Mas por enquanto é isso Lá na plataforma Rocha Se você não me segue Me segue lá Pra você ter de olho Pra você ver todo o conteúdo Que eu posto lá Tem muita coisa Tá rolando uma série de Europa Universalis 4 lá De One Feint World Conquest One Feint E é isso, galera Espero que tenham gostado Aquele abraço do Aka E... Fui